Mais um fora, eu tô dentro. Não, mais um fora do Arnold Classic, tá um suspense aí, mas eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho quem é o atleta que vai ficar fora também do line-up do Arnold Classic. Cê tá mostrando a foto do cara, seu arrombado. Vamos logo, deixa de enrolação. Bom, é, não tem mais qual me esconder. O Joaquim Williams aí tá fora do Arnold Classic Ohio. Quem postou aí foi o perfil do Sueloso falando aqui, ó, o Joaquim tá fora devido a uma batalha com a Covid, que não permitiu que ele treinasse aí por duas semanas, desejamos a ele aí uma recuperação completa e ele volta a competir no meio do ano e papapá, papapá, infelizmente mais um cara fora aí. Eu recebi essa notícia ontem à noite, embora não tenha nada oficial sendo postado, aqui não postou nada, mas eu tenho essa confirmação de fontes quentes, fontes de dentro ali de que ele realmente não vai competir, infelizmente. Mais um cara fora e olha só, é o quarto atleta a sair. Já não tem o Rafael Brandão, não temos o Netan de Asha, não temos o Mohamed Shaban e não temos a Kim Williams. A Kim Williams é um daqueles caras que brigaria realmente ali por um lugar no top 5, top 6, dependendo de como ele viesse até um lugarzinho um pouco maior ali, infelizmente não vamos ver, o show perde bastante aí sem esses atletas que trariam mais emoção, mais competitividade. E vocês estão vendo aqui também que tem um outro quadradinho que eu coloquei aqui que tá em branco, que podia ser arrastado pra cá, pra cá, pra algum outro lugar. Por quê? Porque também eu tenho rumores aí, eu tô com uma história a confirmar com alguma coisinha aí que possivelmente pode ser que aconteça, mas um atleta deve desistir do show aí antes dele acontecer. Mas vamos torcer pra que não, vamos torcer pra que todo mundo consiga participar e eu quero muito a opinião de vocês em relação a isso aí, cara. O show perde muito sem o Akin? Um cara que apareceu no canal semana passada, que o pessoal gostou muito, pô, todo mundo oriçado quando viu, foi o Bilal. Só lembrando aí, esse grande clássico physique argelino, olha só, que tem um condicionamento extremo, muito vascularizado. E essa semana o Bilal postou coisa nova, cara, olha lá, tal de camiseta, subiu a camiseta, vai tirar, será? Tá com calor o Bilal, né? Mas o Bilal não estaria passando calor se estivesse usando cuecas Tecna Insider. Olha esse tecido, cara, olha a maciez disso aqui, é macia, mas aguenta o tranco, feita pra durar. É muito legal pra academia porque ela tem uma dupla camada de tecido antibacteriano, dá pra usar os bancos lá numa boa. E eu nunca gostei de cueca assim, com a perna compridinha assim. Sendo um powerlifter, eu sempre tive as pernas aí um pouco maiores, quadríceps grandes, e cuecas assim sempre enrolavam na minha perna, era o maior incômodo. Mas as cuecas da Insider me surpreenderam. Tanto o modelo performance quanto o modelo comfort tem esse tecido aí tecnológico, não enrola na perna, mesmo a perna sendo um pouco maior, pra fazer cardio é excelente, porque não fica raspando uma perna na outra, a cueca fica ali, como ela não sobe, protege, ela é bem confortável. E o tecido tecnológico tem capacidade de absorver e evaporar rapidamente o suor, é a cueca mais confortável que eu já usei. Então não perde tempo, corre agora lá no site insiderstore.com.br pra conferir aí as cuecas comfort e performance, e também as meias da Insider que são fenomenais. E sempre lembrando, hein, usa o meu cupom PONCHAIN12, você ganha 12% de desconto no site todo. O link tá na descrição. E olha só que legal que o Jorlan postou ontem à noite, cara. Estou de volta, 115 quilos, subir ou descer, eis a questão. Hora de traçar uma estratégia e focar no estilo Aldeia Neguim. Treino de retorno amanhã no Telegram. Então quem tiver afim de saber do Jorlan aí, vai pro Telegram dele, tá de volta, né, fez a cirurgia, conversei com ele ontem, tá tudo bem, falou assim, cara, tá com um pouquinho de enchaço de sobra, tá me sentindo super bem, tá recuperando super bem, tá sendo muito rápido. Então eu desejo muita sorte aí pro Jorlan, uma recuperação rápida, que ele tome a decisão, que ele trace a estratégia aí, que ele consiga performar, que ele consiga voltar ao palco, que é o que ele quer fazer e é o que ele tanto ama. Ontem tivemos lá a live do Muscle Contest com o Bumster, com a galera toda lá, com o Horse, foi muito legal. E o Horse fez essa declaração, né, cara? E ele postou depois aqui, ó, vai pra Classic Fizik, tava naquela, ó, pra onde o Horse vai? Vai pra Classic? Vai pra Open? O que que ele vai fazer? E ele explica aqui, ó, essa decisão com certeza vai trazer tudo o que podemos extrair de melhor para o Brasil e somar essa experiência à minha carreira com o meu nome como realidade já este ano. Creio que com essa passagem posso agregar muito mais ao esporte aqui no Brasil do que não fazê-la. Caramba, texto longo, cara. Escolher na Open agora, eu nunca conseguiria regredir meus ganhos para um dia, talvez, querer viver o Clássico. Isso faz sentido. Além do mais, eu nunca fujo de um desafio. Apoio explosãozinho, explosãozinho ali, desce foguinha, hein? Que que é isso, hein, Horse? Obrigado a cada um de vocês aí que estão junto comigo, aquela coisa toda. E é isso. Tem um fato que ele fala aqui que eu achei bem interessante, muito relevante, que é o seguinte. Se eu vou pra Open agora, ele tem que aumentar muito. E aí sim, vai ficar impossível dele voltar, regredir e trazer um físico aí pra uma Classic Fizik. Ponto. Legal. Eu acho que pensando e partindo desse princípio, desse raciocínio, acaba fazendo sentido que o Horse vá para a Classic Fizik. E aí, ele indo pra Classic Fizik, a gente vê duas coisas muito boas aí pra ele, mas também dois desafios muito grandes. Primeira coisa boa é que ele pode competir tecnicamente ou teoricamente mais rápido do que na Open. Pra ele, pra Open, ser competitivo, ele levaria algum tempo aí adquirindo mais massa muscular. A gente sabe que ele tem linhas maravilhosas, que ele tem uma estética fantástica, aquela coisa toda. Mas a Open hoje perde realmente um pouco mais de volume, por mais que eles estejam começando a fazer uma mudancinha ali, querendo começar a premiar físicos com um pouco mais de estética, em detrimento, né, aos Mass Monsters. A gente ainda vê em shows enormes aí, como Olivia, por exemplo, que os Mass Monsters acabam tendo uma vantagem. Então, caras como o Horse, como o Brandão, como o Dauda, como o Gryves, precisam adquirir massa enquanto mantém sua estética pra conseguir boas colocações na Open. E pro Horse, isso aí levaria algum tempo, com toda certeza. Na Classic, ele já entra aí, bater o peso é competitivo. Tem um monte de shows aí, Classic, que o Horse teria vencido se ele batesse o peso realmente. Não duvido também que o Horse na Classic Physique chegue longe. Que ele chegue e classifique pro Olympia logo. Que ele fique já muito bem no Olympia Top 10 ou alguma coisa até um pouquinho mais pra cima ali no Olympia. Num futuro não tão longínquo assim. Por quê? Porque tem a segunda coisa boa da Classic, que é a estética que ele traz, a estética do físico dele, que tem, nossa, a linha é muito bonita, tem muito a ver com a Classic Physique, isso aí. E ele se encaixa perfeitamente nos padrões ali, desde que ele consiga bater o peso. E aí que vem os dois desafios que eu falei pra vocês. E um dos desafios é costas melhores. A gente sabe que o Horse é muito bom de frente, muito bom de lado, mas de costas ele precisa melhorar um pouco ainda. Principalmente pra ser competitivo em grandes shows, quando enfrenta caras muito bons aí, especialmente da Classic Physique, quando você pensa nos caras lá no topo, todos eles têm costas muito boas. Mas é óbvio que até um certo ponto inicialmente, a estética e a qualidade dele das poses de frente e de lado vão carregá-lo e vão levá-lo a vitórias e excelentes colocações. Mas se ele sonha em títulos grandes, título de ar, título de Olympia, precisa melhorar as costas, que nos leva ao segundo desafio, que é bater o peso. A gente sabe que ele competiu lá no Rio de Janeiro, ganhou pro card muito bem, ele falou ali, ele teve talvez umas duas versões de peso, não tô bem certo, mas ele tava acima do peso da Classic. Não era tão longe, mas tava acima, então tem que tirar um pouco. É um desafio, mas eu sei que ele consegue fazer isso. E conseguindo bater o peso, a gente vai ter certeza que ele vai sempre chegar extra seco, muito condicionado, o que é muito bom. Mas esses dois desafios, um se junta ao outro, porque ele tem que diminuir o peso enquanto melhora as costas. Pra melhorar as costas, tem que adicionar volume muscular, que necessariamente significa adicionar um pouco de peso. E aí vem aquela história, a gente sabe que caras, historicamente aí, caras que tem, por exemplo, pernas muito grandes como o Horst, ele tem muita facilidade em perna, a perna dele, a parte inferior cresce muito mais do que a parte superior. A gente sabe, historicamente, acompanhando o Bodybuilding há anos, esses caras quando tentam baixar de volume, diminuir o tamanho, chegar condicionado, a primeira parte que sofre é que tem menos genética boa pra volume. Então no caso do Horst, caso ele tente baixar muito o peso, cortar muito, ele vai acabar segurando um pouco mais de perna e perdendo um pouco mais em cima, que é justamente o que ele precisa manter. Usando outro exemplo aqui também, caras que tem as pernas como ponto fraco, e a parte superior é muito boa, a gente tem vários exemplos aí, Johnny Jackson é um deles, por exemplo. Esses caras, quando eles precisam chegar num show e tá muito bem condicionado, Brandon Curry é outro exemplo, que não podem estar tão cheios assim, ou quando eles vão murchando nos shows, quem murcha primeiro é a parte mais fraca, no caso é as pernas, então essa desproporção fica maior ainda. Então esse é o grande desafio do Horst e do Sizen, é conseguir adicionar esse volume de costas, conseguir puxar o peso do Horst pra baixo, sem fazer com que as pernas fiquem se destacando tanto e fazendo com que ele mantenha o volume e a massa na parte superior. É um desafio, é difícil, não é fácil, mas o mais importante, não é impossível, principalmente porque o Horst é um cara que trabalha muito duro, principalmente porque ele tem aí uma grande equipe ao lado dele que vai ajudá-lo, então cara, tô muito ansioso, vai ser muito legal. Ele falou depois, cara, eu sou novo, no futuro eu posso ir pra Open também, então acho que é um passo que ele dá ali interessante. Conquista um pouco na Classic, entra nos palcos, vai sendo conhecido, conquista alguma coisa e quando ele ver que tá realmente ali, na hora, ele pula pra Open. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, contem pra mim nos comentários, eu vou ficando por aqui e vejo vocês daqui a pouquinho, daqui a pouco tem mais vídeo, hein, se inscreve pra não perder. Valeu, pessoal!